Este vídeo se trata dos melhores momentos do IMX-P 2022, a Megalive da mineração. Vídeo completo na descrição. O Departamento de Gestão e Política de Geologia, Mineração e Transformação Mineral está aqui prestigiando o nosso evento. Nossa, estou até ficando emocionado. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. É importantíssimo para a gente esse espaço. Sou muito grato também. Perfeito, perfeito. Bom, novamente, agradecer a vocês. Acho que para nós o espaço é importantíssimo para a gente realmente expor para a sociedade, da transparência, do que a gente pensa e do que o Ministério tem feito, pensando exatamente nesse tema que é importantíssimo, o futuro da mineração, o presente, mas o futuro também. Eu sou o Glauter Rocha, sou o Diretor de Gestão de Políticas de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, aqui da Secretaria de Geologia e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia. Bom, em relação à pergunta, eu acho que vou focar aqui, meu ponto, numa coisa que é mais estruturante, não vou pegar nenhum tema específico, mas em relação ao futuro da mineração, o que a gente hoje queria mostrar para vocês? No Ministério, a gente está tentando estruturar e insonalizar o que a gente está chamando de sistema de planejamento do setor mineral. O que envolve isso? A gente está em vias de finalizar a discussão de um decreto presidencial que vai insonalizar duas coisas, a política mineral brasileira e o Conselho Nacional de Política Mineral. Com isso, esse decreto vai trazer alguns princípios de planejamento do setor. Só um segundo, por favor. Está dando um eco aqui no seu áudio? É para baixar o áudio dele lá, Denis? Baixar o áudio? Como é que eu faço isso? Provavelmente, o senhor deve estar com o YouTube aberto, alguma coisa assim que está dando um retorno aqui para a gente. Não estou, não. Quer dizer, não, não tem... Deixa eu ver aqui. Então, pode seguir, está ok agora. Tá, eu desliguei aqui um... Bom, então, essa institucionalização da política via decreto vai criar, vai dar alguns princípios norteadores para o planejamento do setor, planejamento de longo prazo do setor. Ele vai estabelecer os instrumentos de planejamento do setor, os instrumentos da política mineral brasileira, que são dois. Um deles é o Plano Nacional de Mineração, que é um instrumento de longo prazo, que ele vai trabalhar com o horizonte de olhar para o futuro no horizonte de 30 anos. E ele vai ser revisado a cada cinco anos, porque a gente sabe que o cenário hoje é uma coisa, tem um evento que acontece e as coisas mudam. Então, a gente tem uma periodicidade na revisão, mas o olhar para frente, o olhar para o futuro. Então, esse plano, que é o Plano Nacional de Mineração, ele vai ter um olhar para o futuro de 30 anos. O outro instrumento, é um instrumento que a gente está chamando de Plano de Metas e Ações, que é um instrumento de mais curto e médio prazo, com o horizonte de quatro a seis anos, em que ele vai fazer o desdobramento de cada gestão, de cada governo, em que ele contribuirá para esse planejamento de longo prazo, para o Plano Nacional de Mineração. Então, vai ser criado os dois instrumentos formalmente. O primeiro deles, que é o Plano Nacional de Mineração 2050, já está em desenvolvimento, que é o segundo tópico que eu queria falar. Mas, antes disso, esse decreto vai também institucionalizar uma governança para o planejamento do setor. Ele vai criar o Conselho Nacional de Política Mineral, que já é uma demanda antiga do setor. Quando a gente elaborou o Plano Nacional de Mineração, dez anos atrás, o PNM 2030, ele já trazia esta proposta de setor de criação dessa governança, que é o quê? É um conselho que envolve representantes do governo, são diversos ministros, diversas pastas, que são afetas à área de mineração, como, por exemplo, a pasta do meio ambiente, a pasta da agricultura, a pasta da infraestrutura, economia, casa civil. São pastas que, de alguma forma, não são diretamente relacionadas, mas que impactam bastante a competitividade e desenvolvimento do setor. Então, é um conselho que é criado por diversas pastas do nível de governo, mas que também traz a participação do setor privado, de representantes do setor privado, representantes da sociedade, representantes da academia e representantes dos estados e municípios. Então, esse conselho, ele vai ser um pouco, a função dele é ser uma governança para o setor. Ele dá diretrizes, ele um pouco valida esses planos que são elaborados aqui no âmbito do Ministério de Minas e Energia e também vai ser um espaço para resolução de conflitos. A gente sabe que, às vezes, as coisas demoram a sair, porque você tem diferentes atores com diferentes posições. Então, muitas vezes, medidas que são importantíssimas para alavancar investimento, para aumentar a competitividade do setor, às vezes, demoram muito por conta desse processo de discussão que é lento. Então, esse conselho também vai ter uma função de ser esse espaço de consertação, esse espaço de resolução de conflito, que vai dar maior celeridade ao processo. É um conselho em nível de ministro, em que o setor privado está envolvido, em que os estados e municípios estão envolvidos. Então, essa é uma expectativa nossa, que, com isso, a gente estrutura um sistema de planejamento. O setor já fez alguns planos, tem um histórico aí, mas era algo que era esporádico, dependia da vontade política de algum ministro ou de algum governo que tivesse essa visão mais de planejamento de longo prazo, ou, se não tivesse, você ficava sem esse instrumento. Então, a partir de agora, isso vai ser institucionalizado, então, vai se criar os dois instrumentos, principalmente o Plano Nacional da Mineração, que é um instrumento de longo prazo, que vai olhar para o futuro da mineração, vai dar diretrizes, vai entender quais são os grandes desafios do setor e propor ações estratégicas para enfrentar esses desafios. Então, essa é uma grande estruturação do olhar para o futuro que o Ministério está empenhado aqui e estamos em vias de concluir isso. Já no âmbito desse sistema mais estruturado, a gente está já numa fase avançada de elaboração do Plano Nacional de Mineração 2050. O que é o Plano Nacional de Mineração 2050? É exatamente isso, é esse instrumento de olhar para o futuro, num horizonte mais longo, identificar ali oportunidades e ameaças e o governo se antecipar a isso, para aproveitar as oportunidades e para tentar mitigar essas ameaças. Então, o plano está em curso, a elaboração desse plano está em curso, vou falar um pouquinho para vocês do processo, para vocês entenderem um pouco melhor. Então, assim, para a elaboração desse plano, ele tem aí diversas fases que a gente já está na parte final dela. Primeiro, a gente parte de uma visão de futuro, de cenários, tanto de cenários macroeconômicos, previsão de PIB, crescimento populacional, diversos outros, a gente estica esses cenários até o ano de 2050. Além disso, cenários mais setoriais, mais voltados para o setor. Então, a gente está olhando para os principais segmentos do setor, para as principais substâncias, desde aquelas de maior parte como minério de ferro, indo até as substâncias mais voltadas para a transição energética, para substâncias lá como o potássio, do que substâncias mais para a agricultura. Então, a gente está um pouco agora nesse processo. Primeiro, se faz uma cenarização para isso. Então, olha para o futuro, olha como é que vai ser o crescimento da economia mundial, como é que vai ser o crescimento da economia nacional, como isso afeta os diversos segmentos do setor. Então, quais são as nossas projeções de demanda, quais são as nossas projeções de consumo interno, quais são as projeções de produção, projeções de exportação, importação e assim por diante. Produção de novas descobertas e quais são os investimentos previstos. Então, a gente dá uma olhada para o futuro do setor. Obviamente, fazer projeção sempre foi algo sujeito a erros e correção de rumo. Então, a gente tem que olhar muito flexível. A gente tem projeções que a gente sabe que podem, indicam um caminho, mas que não estão escritos em pedra. Então, a gente está continuamente revendo essas projeções. Se você acontece um evento, como, por exemplo, foi agora a pandemia, isso altera totalmente essas projeções. A gente tem que ter agilidade de revê-las e ver como isso afeta o nosso planejamento. Então, a gente parte de uma cenarização, de olhar para o futuro, tanto da economia global, nacional, como do próprio setor. Essa é uma primeira etapa. E a gente, paralelamente, está desenvolvendo, a gente contratou diversos estudos, que a gente está chamando de estudos preparatórios. Então, a gente dividiu em cinco grandes cadernos de estudo. Um deles, o primeiro deles, está focado na parte de conhecimento geológico, abrangendo todos os segmentos do conhecimento geológico, tanto no território quanto na plataforma continental marítima. Então, é um grande caderno que vai dar uma olhada para o estágio atual do conhecimento geológico no país, como é que está acontecendo no mundo, quais são as tendências, quais são as oportunidades, como é que está evoluindo a tecnologia, como é que a gente incorpora isso, e quais são as deficiências que têm se apresentado historicamente para que a gente tente corrigir isso e conseguir produzir, gerar e disponibilizar conhecimento do território nacional, que é importantíssimo, é a primeira fase lá para todo o processo de desenvolvimento da mineração. Então, a gente tem um primeiro conjunto de estudos, chamando de um caderno de estudos, porque ele vai abordar diversos temas. Vai abordar a hidrogeologia, vai abordar a geologia, as geossciências no mar, vai abordar a geologia básica e diversos outros temas que são... Bom, então, tem esse primeiro grande caderno que dá um olhar para a questão do conhecimento geológico. O segundo caderno vai olhar para pesquisa e produção mineral, aí a gente está concentrando, na maioria das principais substâncias, são 47 substâncias minerais que estão sendo estudadas a fundo por pesquisadores, para fazer um diagnóstico de como é a situação atual dessa substância, também projetar a situação futura para essas substâncias e propor sugestões de recomendações de política e de atuação do governo e do próprio setor privado. Então, o segundo caderno, estou chamando de caderno, porque são vários estudos que compõem esse grande tema que é a pesquisa e produção mineral. O terceiro caderno de estudos, ele está focado mais na parte de mais adiante das cadeias produtivas, um pouco mais para frente da mineração, que é as cadeias produtivas. E aí, com foco, aí a gente vai focar um pouco mais, já é uma primeira escolha estratégica do Ministério, focar um pouco mais nessas substâncias minerais para a transição energética. O mundo todo está caminhando para isso. A gente tem aí, se se cumprirem, acho que não tem como não, esse caminho é irreversível, de você fazer uma transição para a energia mais limpa, questão do aquecimento global, diversas situações estão levando o mundo para isso, isso já é um movimento irreversível. Então, a gente um pouco tem um estudo, os especialistas vão olhar como é que o Brasil, quais são as oportunidades para o Brasil, quais são os entravos, como é que a gente consegue se inserir nessa coisa que é muito portadora de futuro, o carro elétrico, as baterias de lítio, diversas outras oportunidades que aparecem aí nesse conjunto de substâncias minerais. Então, esse terceiro caderno vai ter um foco nas cadeias de produtiva para a transição energética, para ver como é que o Brasil se insere nisso. Um quarto caderno de estudos, ele está focado aí nos fatores mais transversais da competitividade do setor, a gente sabe que além de ter uma boa base geológica, de ter as substâncias minerais aqui, a gente tem também diversos outros fatores que não estão relacionados diretamente ao recurso natural que influenciam a competitividade do país no setor. Então, esses fatores transversais também, a gente tem um caderno de estudo que se dedica a entender isso, por exemplo, as questões relacionadas à tributação, as questões relacionadas à regulação, as questões relacionadas à infraestrutura de transporte logística, de água, de energia, as questões relacionadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação, e assim diversos outros temas que são transversais à mineração, mas que têm um impacto muito forte e definitivo em conjunto na sua, na competitividade do setor, na competitividade do país, no setor de mineração. Então, esse é um quarto caderno de estudo. E um quinto caderno de estudo, talvez o mais importante, e ele é transversal, porque ele afeta diretamente a competitividade, ele afeta diretamente a exploração dos recursos militares, que é um caderno sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento sustentável. Então, hoje em dia, não há mais como você ser competitivo sem ser sustentável. Essas duas coisas não andam juntas. Nenhum país, nenhuma empresa que não seja sustentável vai conseguir competitividade de longo prazo. Então, a gente tem todo um olhar focado na questão da sustentabilidade e da competitividade. também tem um conjunto de estudiosos voltados a gerar conhecimento e nos darem um panorama desse tema e sugestões de aperfeiçoamento políticas. Então, esse conjunto grande de estudos preparatórios, que já foram entregues, outros estão aqui em fase de análise final, e alguns ainda vão ser entregues nas próximas semanas. Então, com base nesses estudos preparatórios, com base nesses cenarizações que você fez para os próximos 30 anos, no nosso caso aqui em 28, que estamos em 22, a gente tem feito, conduzido uma série de um processo mais de participação, não vou chamar de participação popular, porque acho que o tema mais correto seria um processo de construção colaborativa desse Plano Nacional de Administração 2050. Então, a gente tem aí, já desde o início do ano, desde fevereiro, a gente começou um processo de fazer oficinas de trabalho sobre essas diversas temáticas para discutir os resultados desses estudos, refinar um pouco as análises e pegar a percepção do setor privado, da academia, dos gestores públicos, sobre essas diversas temáticas que eu falei aqui agora. Então, essas oficinas já estão em desenvolvimento já há alguns meses, a gente deve estar fazendo as últimas ainda agora, talvez as três últimas, nas próximas duas semanas, e isso serve como complemento e como um compartilhamento dos resultados dos estudos e refinamento deles, pegando um olhar, uma complementação daqueles especialistas do setor privado e da academia e do governo sobre os resultados dos estudos. todo esse conjunto de subsídios, que vem desde esses cenários aos estudos preparatórios, aos resultados dessas oficinas, tudo isso vai agora subsidiar um conjunto de propostas, que a gente está consolidando na etapa final de consolidação nesse momento, e vai ser discutido isso num grupo de oficinas, num conjunto de oficinas, na segunda etapa agora, no meio de junho, que a gente está estimando as oficinas de planejamento. A gente gerou uma série de propostas, agora é a hora do momento da decisão política do que é que isso, o que é que os gestores públicos nos mais altos níveis e privados, tem a participação privada nas oficinas também, entendem que deve ser priorizado dentro desses desafios a serem enfrentados, dentro dessas ações para enfrentar os desafios. Então, isso a gente está numa fase final, e a partir do mês de junho, a gente deve ter concluído essa última etapa do processo, essa penúltima etapa do processo, para a gente ter uma primeira versão do que seria o Plano Nacional de Mineração, que basicamente, tocando em palavras muito simples, o que ele faz? Ele identifica para a gente quais são os principais desafios do setor mineral nos próximos 28 anos, que o horizonte é 2050, e que ações são recomendadas ao setor público e privado, e na parceria principalmente dos dois setores, que realizem nesse período para mitigar e enfrentar esses desafios que foram levantados e escolhidos aí para serem priorizados como desafio do setor. Então, a gente está nessa fase nova, a gente vai construir uma primeira versão do Plano, essa versão aí vai ser submetida, ela não é uma versão final, ela vai ser submetida a uma consulta pública, aberta a toda a sociedade brasileira, então, quando a gente vê a primeira versão do documento, é uma primeira versão que teve já a participação de inúmeros pesquisadores, de inúmeros atores que participaram das oficinas, de diversas reuniões, consultas a diversos segmentos do setor, mas isso passa para uma consulta maior na sociedade. Então, todos vocês que nos assistem aqui hoje podem opinar sobre o plano, criticar, fazer sugestões, então, isso a gente espera aí no final de junho para começo de julho, colocar em... Isso vai ser divulgado no site do Ministério e na imprensa, vai colocar uma primeira versão desse Plano Nacional de Mineração 2050 para consulta pública, para pegar a percepção da sociedade sobre o plano. A partir daí, a gente consolida essas sugestões e volta a discutir isso internamente no governo, aquelas que estiverem alinhadas com... Foram sugestões que possam colaborar e contribuir, a gente vai incorporar no plano. E aí, esse plano, dentro dessa nova estrutura formal, ele seria, então, apreciado por esse Conselho Nacional de Política Mineral que dá a chancela final do plano. Então, é um plano que está chancelado pelo governo no nível de diversos ministros das pastas mais importantes do setor. Então, a gente teria aí uma construção de uma visão de futuro e de atuação do governo e do setor privado para os próximos 30 anos e validado pela sociedade através de consulta pública e também no mais alto nível da gestão pública. Então, seria um plano que é um compromisso de todos. Teve a participação ampla, teve as validações no nível político, no mais alto nível político da República e aí, isso mostra, a gente lança para a sociedade e para os investidores e para o mundo os desafios que o Brasil está reconhecendo, está identificando e se disponibilizando a enfrentá-los para o desenvolvimento do setor mineral brasileiro. Eu não sei como é que está meu tempo, quanto tempo ainda teria ou se já esgotei? Está dentro do tempo, Glaude, pode falar mais um pouquinho, fique à vontade. Aqui, além de aprendendo, está agotando bastante. Então, eu estou falando um pouco do processo, mas talvez valha a pena também, para não ficar tão no abstrato, só nessa estrutura, que eu acho que é importantíssimo isso analisar isso. Por quê? Porque não fica na vontade do governante da vez. A gente tem um processo de planejamento que tem que olhar para o futuro continuamente, entender esse futuro utilizando de todos os meios possíveis de projeções macroeconômicas de opinião especialista, discussão do governo, discussão com a sociedade e o governo deixa claro quais são os desafios que ele reconhece e vai enfrentar. Isso, para o investidor privado, para o investidor internacional, para a sociedade que é afetada, isso é essencial. Ela ter essa visibilidade, essa transparência de como o governo, não só como ele atua hoje, mas como ele pretende atuar. isso, para a gente, é importantíssimo. Falar um pouco, essa estrutura é importantíssima, mas vamos falar um pouco para vocês do processo, do que já vem sendo apontado nessas discussões. Então, o plano está se configurando, estou dizendo, ele não está ainda chancelado, o martelo final é batido lá quando você for para o Conselho Nacional de Política Mineral, mas está se configurando assim, o entendimento que consolida são três grandes pilares da política mineral brasileira. O primeiro pilar de sustentação da política é o aproveitamento dos recursos minerais do país. Quando eu falo do aproveitamento, obviamente está implícito o aproveitamento racional, eficiente, eficaz, efetivo desse recurso mineral para o bem da sociedade, para a geração de bem-estar para a sociedade brasileira. Então o primeiro pilar envolve essa coisa do aproveitamento dos recursos minerais. O que está envolvido aí? Está envolvido você aumentar o conhecimento geológico, aumentar a pesquisa mineral, conhecer o subsolo, está envolvido você ter processos burocráticos de disponibilização de áreas para exploração com mais efetividade, com processos mais rápidos, em que as áreas não fiquem ali oneradas sem estar sendo usadas, ou porque estão emperradas no processo de burocrática, numa licença que demora. Então tem toda uma ação que já vem sendo feita, que vai ser intensificada, de você trabalhar o aproveitamento dessa rica base geológica que a gente tem. Esse é um grande pilar, sem isso você não tem mineração, país que não tem recurso mineral não tem como minerar. então isso tem que ser explorado e explorado racionalmente com sustentabilidade e competitividade. Então esse é o primeiro grande pilar. O segundo grande pilar é exatamente o foco na competitividade e investimento. A gente no plano de mineração 2030, no momento anterior, foi lá projetado em 2010, você tinha como pilares a sustentabilidade, você tinha como outro pilar era, lá se chamava diretriz, mas mudou, chamando de pilar, mas é a mesma coisa. outro pilar era o fortalecimento de uma governança pública do setor e aí você tinha envolvido nisso uma revisão do marco regulatório, você tinha envolvido nisso a criação da agência reguladora, a ANM e diversas outras ações que estavam muito voltadas para a organização do Estado, do ator Estado, para trabalhar o desenvolvimento do setor. E tinha um terceiro pilar que era agregação de valor nas cadeias produtivas, acho que eram esses três grandes pilares lá. O primeiro grande pilar é o aproveitamento dos recursos minerais, o segundo grande pilar, eu falei do passado, para mostrar uma mudança de perspectiva, uma evolução na realidade, que é a competitividade de investimento. Então, a gente está olhando para o país, é um setor que é majoritário, quase 100%, a gente tem uma exceção em que a exploração não é feita pelo setor privado, e sim pelo público, que é um caso específico de segurança nacional, mas o setor, quem atua no setor na produção mineral, é o setor privado. Então, o que a gente quer, um grande pilar, é você criar um ambiente favorável à competitividade das empresas brasileiras, e para atração de investimento, tanto nacional quanto estrangeiro. Então, o segundo grande pilar é criar essas condições de ambiente para que o Brasil se torne cada vez mais um país competitivo e aproveite cada vez mais os recursos minerais nossos, que são abundantes. A gente é uma posição nesse aspecto, uma posição muito privilegiada no mundo, nessa geopolítica. Então, o segundo grande pilar é permitir as condições de competitividade e atração de investimento, porque é isso que gera emprego, é isso que gera arrecadação, é isso que gera PIB, é isso que gera, no final das contas, o bem-estar da sociedade, quando ele se reveste para lá. E o terceiro grande pilar, e aí também está entrelaçado, que é o desenvolvimento sustentável. A mineração é uma mudança de pensamento também, que a mineração é isso, ela precisa agregar, ela não só precisa compensar, a gente sabe que tem um impacto gerado pela atividade, como várias outras tem, mas a mineração é uma atividade de grande impacto, porque envolve questões ambientais, questões sociais, nos municípios mineradores e no entorno. Então, agregar valor para a comunidade. é importantíssimo que a atividade de mineração cada vez mais tenha como foco o desenvolvimento local, o desenvolvimento local, regional e do país, ou seja, nessa agregação de valor para a sociedade. Então, esses são os três grandes pilares que estão sendo trabalhados, e aí a gente está num processo muito rico de discussão nesses três grandes pilares, quais são os grandes desafios da competitividade, para a competitividade do setor. Estamos discutindo coisas como financiamento da mineração, estamos discutindo coisas, quais são os entratos do financiamento, o que é que tem que ser feito, quais são as questões relacionadas à pesquisa e desenvolvimento no setor mineral, quais são as questões relacionadas à melhoria regulatória do setor, que dê mais agilidade ao setor, quais são as questões relacionadas a... Deixa eu ver o que mais a gente estava tratando, a questão tributária, a questão de arrecadação, a questão de carga tributária para o setor e diversas outras, que estão sendo em plena discussão, ou se você vai para a área de sustentabilidade, quer dizer, como é que eu faço que a atividade no município e na região gere mais desenvolvimento, como é que eu faço que o recurso gerado com a atividade de mineração se reverta cada vez mais em bem-estar social, que ela chegue cada vez mais ao cidadão que vive naquela região, naquele município, quer dizer, quais são os desafios para que cada vez mais os resultados da mineração, além de econômicos, sejam também resultados de desenvolvimento econômico-social das comunidades, né? Então, isso é toda uma discussão que está ocorrendo no momento aí e que tem sido discutido e que essa discussão vai ser ampliada quando a gente passar essa primeira versão para a consulta pública do plano e aí toda a sociedade está convidada a contribuir, quem está lá na ponta, quem mais pode perceber quais são as oportunidades, quais são os impactos que a mineração leva para lá, isso tudo está em processo. para eu fechar a minha fala aqui e aí eu deixei por último, assim, de todo esse processo que eu estou falando da construção do plano nacional e ação 2050, desse processo de construção colaborativa, a gente está também, como eu já falei, a sociedade inteira vai ter oportunidade de contribuir quando a gente colocar a primeira versão do plano para a consulta pública aí por um período de um mês ou mais, para que a pessoa tenha um tempo de tomar conhecimento e de fazer suas contribuições. Mas também a gente já está agora, neste momento, se você entrar no site do Ministério, lá no site do Ministério tem o portal do plano nacional de mineração 2050. Nesse portal, eu tenho, tudo isso que eu falei aqui está lá no portal, bem descrito, todo esse processo, os resultados dessas oficinas estão sendo colocados lá, os estudos vão ser colocados lá, mas já tem lá os termos de referência de contratação de estudos que definem os escopos, etc. Então, isso tudo está nesse portal do PNM 2050, que vocês podem acessar ou entrando no site do Ministério ou até de uma maneira mais fácil, vocês podem googlear lá, bota PNM 2050 no Google, o primeiro que aparece é o site do PNM, o site do plano. Então, lá nesse site você vai ter toda a informação necessária com muito mais detalhes do que eu estou falando aqui, vai ter já alguns produtos já disponibilizados, eles vão ser disponibilizados, todos serão tornados públicos, mas é um processo que tem várias revisões, então, a gente vai, ao longo das próximas semanas e meses, vai estar colocando a versão final desses documentos lá, mesmo documento de subsídio, não só o plano. Mas, agora, você vai ter lá também uma que a gente chamou de um espaço para a contribuição da sociedade, mesmo antes do plano ser colocado em consulta pública, você tem lá um espaço em que eu te faço duas perguntinhas, que é a pergunta que a gente tem feito para todo mundo nos estudos, nas oficinas e nas reuniões e conversas que a gente tem com o setor. Tendo em vista esses três grandes pilares, que é o aproveitamento do recurso mineral, recurso natural, a competitividade e o investimento do setor e o desenvolvimento sustentável, esses três grandes pilares, quais são os principais desafios que você visualiza e, se possível, você também sugerir ações, é a segunda pergunta, que ações você entende que seriam adequadas e importantes para enfrentar esses desafios, porque isso é o que vai compor o plano. O plano é algo muito simples, eu tenho uma série de análises que eu faço ali, mas, no final das contas, o que eu quero ter no final, definir, olha, esses são os desafios que o governo entende, que a sociedade brasileira entende, porque o processo foi colaborativo de construção, a sociedade brasileira é que esses são os desafios da mineração e é assim com essas ações que eu vou enfrentar esses desafios. Então, a gente está com a consulta aberta agora, se eu não me engano, ela está até o final de maio, porque ela já foi aberta há algum tempo, porque a gente vai precisar de um tempo para consolidar, a gente já tem diversas contribuições, a gente fez aqui o máximo possível de divulgação no site do setor, no site das associações, nos mailing lists, nós do Ministério, das associações do setor, dos sindicatos e tal, mas é óbvio que isso não atinge todo mundo tomar o conhecimento. Então, a gente está lá com esse espaço para contribuição online aberto e eu convido todos vocês a entrarem lá e deixarem suas sugestões, a sua visão de quais seriam os desafios aqui nesse evento, vocês discutiram basicamente isso, então, eu convido a todos que colocaram aqui, com certeza, eu devo ter ultrapassado um pouco o tempo, esse tema é um tema que me empolga quando eu começo a falar, mas eu queria novamente agradecer a vocês e o pessoal do podcast da mineração, parabenizar pelo trabalho, isso é muitíssimo importante, a gente tem que estar sempre isso, olhando o futuro e discutindo com a sociedade para ter uma visão compartilhada desse futuro para que todo mundo vá na mesma direção, então, muito obrigado novamente pela oportunidade e parabéns pelo trabalho. Cláudio, nós que agradecemos aqui, fiquei novamente, fico muito honrado por sua presença, o podcast da mineração está de portas abertas quando você quiser participar novamente, agradecer ao Pedro Lúcio pela parceria e pela disponibilidade ao senhor para participar aqui do evento, então, novamente, muito obrigado de coração mesmo, estou muito honrado com isso. Não, eu que te agradeço, muitíssimo obrigado e eu espero ter outras oportunidades aqui de discutir com vocês. Gostou desse corte? Se inscreve no canal do podcast da mineração e até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela DaSol Sistemas.